Eu já deixei meus pés tocar em água fria Numa agitada antes que raiasse o sol Deixei naquela maresia O teu amor que para mim não foi farol Tô me aquecendo na adrenalina E segui meu rumo para onde for o sol Onde for o sol, onde for o sol Para onde for o sol Onde for o sol Para onde for o sol Encontrei uma nova estrada O sorrindo de volta pra casa Das lembranças, memórias marcadas Estou deixando na areia da praia Agora eu vou Para onde o sol se for Para onde o sol se for Para onde o sol se for Encontrei uma nova estrada O sorrindo de volta pra casa Das lembranças, memórias marcadas Estou deixando na areia da praia Agora eu vou Para onde o sol se for 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 Para onde o sol se for